Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Sama Cursos. E hoje nós vamos falar um pouquinho como eu faço para pressurizar o meu sistema para localizar vazamento. E além disso, como é que eu faço o processo de desidratação, também conhecido como processo de vácuo, beleza? Aqui eu tenho algumas ferramentas e a gente vai para o passo a passo. Muito importante que você utilize as ferramentas corretas. Aqui eu tenho um cilindro de nitrogênio. O nitrogênio é seco, ele não tem uma concentração de umidade, evitando que eu jogue água ou gases não condensáveis dentro do sistema, tá? Por isso que a gente utiliza nitrogênio. Não posso utilizar ar comprimido ou outro tipo de fluido que não seja específico para pressurização, tá? Aqui essa ferramenta é um regulador de nitrogênio e a gente já vai utilizar ela passo a passo. Aqui eu tenho um manifold. A função dele é monitorar as pressões que eu tenho no sistema e depois monitorar meu processo de vácuo, tá bom? Então vamos lá. Aqui, só para vocês entenderem, no meu compressor eu conectei aqui uma mangueira A função dessa mangueira é transferir o nitrogênio do cilindro para cá, para o compressor e automaticamente esse nitrogênio vai entrar e vai para toda a tubulação. Aqui eu tenho o compressor, tá? Esse fluido ele vai entrar, esse nitrogênio vai entrar, vai por toda a tubulação, vai passar também lá por cima pelo evaporador e vai retornar para o sistema, fazendo com que a pressão se equalize, fechou? Então vamos lá. Qual que é a pressão recomendada de pressurização? Depende do equipamento. Para ar-condicionado você consulta o manual do fabricante, mas depende do fluido refrigerante em torno de 500 psi, dependendo do equipamento em torno de 300 psi e geladeira também tem uma pressão específica, então sempre recomendo que você verifique com o fabricante qual é a pressão ideal de trabalho e de pressurização. Vamos lá. Regulando aqui, primeiro passo, eu preciso confirmar a pressão que eu tenho no meu cilindro, tá? Quanto eu tenho de nitrogênio? Muito cuidado que as pressões internas aqui são altíssimas, tá? Vou abrir aqui o meu nitrogênio e automaticamente vocês notaram que nesse manifold aqui, nesse relógio, a pressão subiu e eu tenho a pressão altíssima aqui, acima de mil psi's. Então por isso que eu preciso dessa ferramenta para controlar a pressão que eu vou mandar para a minha linha, para o meu sistema, certo? Gabriel, como é que eu faço para regular essa pressão? Aqui eu tenho essa válvula aqui, esse registro, que ele vai pressurizar esse outro relógio para garantir a pressão. Bom, então eu vou ajustando ele aqui e vocês vão ver que ele vai começar a subir a pressão. Vamos lá. Vamos fazer um teste aqui com 150 psi. Vou subindo aqui, olha lá. Próximo de 150 psi. Gabriel, mas não está entrando o nitrogênio ainda no sistema. Por quê? Eu tenho que seguir o passo a passo. Então aqui eu já sei a pressão que eu tenho no sistema, abri a válvula, aqui eu já regulei. Agora, para que esse nitrogênio entre no sistema, eu preciso liberar essa válvula e as válvulas do meu manifold, beleza? Então, liberei aqui. Automaticamente agora é só abrir para o sistema. A mangueira que está vindo aqui é a mangueira azul que está nesse conector azul. Então eu vou abrir esse registro, certo? E vou abrir também o registro que está vindo da mangueira do nitrogênio. Então vem do nitrogênio, registro amarelo, passa por dentro, registro azul e vai para o equipamento. Então quando eu começo a liberar a pressão aqui, só ligar o equipamento, ele começa a liberar a pressão para dentro do sistema, está vendo? Vocês lembram que eu deixei a regulagem aqui em torno de 150 PSI? Ou seja, quando esse sistema estiver com a pressão equalizada, aqui eu vou estar com aproximadamente 150 PSI. Beleza? Lembrando que cada fabricante, cada equipamento, tem uma pressão diferente de trabalho. Fechou? Eu vou fechar aqui o sistema para vocês entenderem, mas agora o que eu faço? Através da pressurização, eu consigo verificar se eu tenho algum ponto de vazamento no meu equipamento. O que vai acontecer? Se eu tiver vazamento, a tendência é que a minha pressão comece a diminuir até chegar à pressão de zero. Então eu vou seguir também a recomendação do fabricante e deixar o tempo que o fabricante recomenda. Deixei esse processo aqui de alguns minutos, algumas horas, dependendo do fabricante, a gente vai fazer o seguinte, eu vou remover esse nitrogênio e vou fazer o processo de vácuo. Fechou? Então aqui já está fechado, vou aliviar a pressão aqui. Fala lá, professor. Professor, e se eu tiver algum vazamento, como é que eu faço? Eu posso usar espuminha ou nitrogênio? Olha, muito boa essa pergunta. E professor, realmente é isso que acontece. Uma das formas mais eficientes, por mais que arcaica, né? Mas a espuminha com sabão, olha lá. Aqui, ó, aqui o time é o melhor. Opa! Aqui, espuminha, o pessoal até removeu a marca do fabricante aqui, né? Mas é isso. A espuminha com sabão, um pouquinho de água. E aí eu vou colocando nos pontos de vazamento, exatamente. Por exemplo, vamos supor que eu troquei esse compressor. Quais são os principais pontos que podem vazar? Principalmente, aonde eu fiz o processo de brasagem, que o professor Lago falou, vai falar sobre isso também. Então, como eu faço? Eu começo a testar por aqui. Gabriel, cheguei no equipamento e ele está totalmente sem fluido. Aí eu tenho que localizar. E aí, a gente tem que ir com bastante cuidado, com bastante calma, até conseguir localizar esse vazamento. Não existe esse negócio do gás, do fluido refrigerante, vencer, acabar. Não é igual ao gás de cozinha. Não, o gás acabou. Geralmente, quando eu tenho um processo no meu equipamento, que o meu fluido tem uma fuga, é porque em algum ponto ele está vazando. Beleza? E aí, o técnico que sabe como fazer esse diagnóstico, com certeza ele vai ter muito trabalho, porque é um dos problemas mais comuns no sistema, professor. Então, vamos supor que você colocou, eu achei o vazamento, corrigi esse vazamento. Perfeito. Pressionizei novamente, o sistema está estanque. O próximo passo, qual que é? Você estava no sistema de vácuo, desidratação, é isso? Isso, processo de vácuo ou desidratação. Por quê? Aqui eu coloquei nitrogênio aqui dentro, né, professor? Mas quando eu estou com uma pressão atmosférica, no espaço que eu tenho dentro dos tubos, eu vou ter gases não condensáveis que tem no ambiente e também umidade. E uma coisa que é muito ruim é que o fluido refrigerante, ele não pode ter contato com a umidade, senão ele perde as propriedades termodinâmicas e aí ele não vai funcionar bem. Então, para não ter problema, professor, eu removo todo o nitrogênio, eu faço o processo de vácuo e a única coisa que eu vou ter internamente dentro das tubulações é o meu fluido refrigerante. Aí eu consigo uma performance ideal para o meu equipamento. Então, significa dizer que os dois inimigos número um da refrigeração, sujeira e umidade? Perfeito, professor. Sujeira, umidade e os gases não condensáveis. O fluido, ele tem que correr livre sem nenhum tipo de contaminante dentro do sistema, professor. Maravilha. Vamos para o vácuo, então. Vamos para o vácuo? Então, pessoal, para a gente fazer o vácuo aqui, eu já fechei, eu vou só liberar a pressão, tá? Então, não caiu a pressão, tá vendo, professor? Os mesmos 160 PSI, ou seja, não tem uma queda de pressão. Lembrando, professor, alguns equipamentos eu tenho que deixar um tempo muito maior, tem equipamentos que eu tenho que deixar 12 horas, equipamentos grandes. Para equipamentos como geladeira, aí não é um tempo tão grande, tá? Mas sempre recomendo verificar o manual de recomendação do fabricante. Então, eu vou liberar aqui o nitrogênio. Lembrando, pessoal, nitrogênio, tá? Não é fluido refrigerante, não. Soltou o fluido refrigerante na atmosfera, é crime, hein? Tem que recolher o fluido, correto? Perfeito, professor. Sempre que eu for utilizar o nitrogênio, é importante, professor, aqui nós estamos com a sala aberta, tá? Mas o nitrogênio, em grandes quantidades, em lugar fechado, ele é perigoso, tá? Porque ele diminui a concentração do oxigênio e automaticamente pode trazer risco. Então, aqui a gente está tranquilo, está com o equipamento, uma sala toda aberta aqui, a gente não vai ter esse risco. Mas se você deixar, por exemplo, um cilindro desse nitrogênio aberto em uma sala onde não tem ventilação, é risco para quem está trabalhando, tá? Então, agora, professor, que a gente já fez esse processo, eu vou até remover aqui, para ficar mais fácil, limpar um pouco aqui a nossa área. Vou colocar para o lado aqui o nitrogênio. E vamos agora para o processo de vácuo, tá? Temos ainda um pouquinho de pressão aqui no sistema. Esse equipamento aqui, ele tem o modo vácuo nele, tá? Então, para que ele funcione no modo vácuo, eu preciso vir aqui, entrar ao menu, e vou entrar aqui no modo de vácuo do meu equipamento, certo? É só, cliquei, ele vai fazer uma leitura prévia. E aqui é interessante. Gabriel, como é que eu faço para medir vácuo? Não existe esse negócio da gente medir vácuo por pressão, não é essa a melhor forma. Aqui, dentro desse equipamento, nós temos um vacuômetro, que ele mede quantos microns, ou seja, quantas partículas de vácuo eu tenho no sistema. Quanto menor o número, ok? Melhor a condição, ou seja, quanto menor for o meu número de microns aqui, melhor para o meu sistema. E aí, eu venho numa questão, os fabricantes, eles pedem uma certa quantidade de microns para que o equipamento funcione da melhor forma possível. Tem equipamentos que falam em 600 microns, 500 microns, então vale a pena também consultar. A partir do momento que ele chegou nessa condição, é sinal que eu tenho um sistema sem um acúmulo de umidade, sem acúmulo de gases não condensáveis. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma mangueira especial, tá? Se vocês olharem, o diâmetro dessa mangueira aqui, totalmente maior que essa outra. Por quê? Essa é uma mangueira específica para vácuo. Internamente, a malha e a trama dela é preparada para trabalhar com baixas pressões. Então, com esse sistema aqui, eu consigo um vácuo muito mais eficiente. Essa mangueira aqui, se vocês olharem, ela vem aqui e vai lá, professor. Vai lá, vai até a bomba de vácuo. Essa ferramenta é o que vai remover esses gases não condensáveis. Duas coisas importantes para que a sua bomba de vácuo dure bastante. Primeira coisa, garantir como é que está o nível de óleo dela aqui, tá vendo? Aqui eu tenho o mínimo e o máximo. Então, eu preciso garantir que ele esteja nesse nível. Outra coisa importante é que sempre confirme antes de ligar a tensão da sua bomba, tá? Aqui eu tenho uma bomba com a tensão que está programada aqui para 127, 115 volts, tá? Se eu ligar errado, professor, era uma vez uma bomba, tá? Então, muito cuidado quando for ligar, que isso aqui é um segredo para a vida útil de uma bomba. Então, beleza. Aqui, ó, agora eu vou... já deixei aqui programado para o processo de vácuo, beleza? Já está tudo certinho. Eu vou ligar a bomba de vácuo, mas eu vou abrir aqui, ó, a sequência, para vocês terem uma noção, ó. Ele vem conectado aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Vem conectado por aqui, certo? Passa por aqui. Vem na mangueira. E essa mangueira interliga na bomba de vácuo. Essa bomba de vácuo tem duas conexões, tá? Essa aqui para esse diâmetro maior e essa aqui para o diâmetro convencional. Eu vou ligar a minha bomba de vácuo, beleza? E agora eu vou começar a fazer meu processo de vácuo. Vou abrir aqui. E vou abrir aqui. Estou com as duas válvulas abertas para garantir que o meu sistema esteja estante. E aí vocês vão notar que ele vai começar a derrubar a quantidade de microns aqui. Pessoal, alguns minutos se passaram. Nós já chegamos aqui em 290 microns. Quando a gente estabilizar, a tendência é que ele suba um pouquinho mais. Mas é isso. Esse é o processo que a gente faz para fazer o processo de desidratação. Depois é só fazer a carga de fluido e isso aí vai ficar para uma próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.